Dia de festa de santo, muito é você, sou eu Meu encanto, presente que Odé me deu Minha verdade da vida, eu cuido do teu coração Nada mais importa nos teus braços, tudo é canção Teu olhar de mar, me faz alegria pra eu cantar Inspiração do meu samba Ela é bamba, ela é bamba Foguete lançado ao universo Zara Nossa fogueira de junho Caô De pés de estalços no mar Pra abençoar Seguindo a nossa alegria De pés descalços no mar Pra abençoar Seguindo a nossa alegria Awe Awe La 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 ya la la ya La 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 ya La 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 ya La la ya La la ya Legenda Adriana Zanotto